Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. No dia 23 de outubro desse ano, o Brasil celebrou pela primeira vez o Dia Nacional do Plantio Direto. Uma data que destaca a importância dessa prática agrícola inovadora e sustentável. A instituição dessa data comemorativa ocorreu por meio da Lei 14.609, que escolheu o dia 23 de outubro como a data oficial para honrar o plantio direto. Uma técnica que se originou no sul do Brasil e que se tornou uma referência global na agricultura sustentável. O Dia Nacional do Plantio Direto é uma homenagem à primeira experiência com o plantio direto em lavoura de soja, corrida no Brasil em 1972. Mais especificamente, na fazenda Renânia, propriedade de Herbert Barst, no município de Rolândia, no Paraná. Que eu tive a satisfação de visitar em 1988. Mas para você que não está familiarizado com a agricultura, vamos explicar o que é esse tal de plantio direto. O sistema de plantio direto é uma técnica agrícola que consiste em semear as culturas sem revolver o solo, mantendo uma cobertura vegetal na área a ser plantada. gerando inúmeros benefícios ambientais, econômicos e sociais, como a redução da erosão, a melhoria da fertilidade do solo, a economia de água e combustível e maior rentabilidade para os produtores. No cenário global, o Brasil se destaca como líder no desenvolvimento e promoção do plantio direto. Uma contribuição significativa para a agricultura sustentável em todo o mundo. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.